Eu queria ser a cana que ela aberta Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto a mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha sem beijos e abraço apertado Na face da terra eu sou tão pequeno Sou menos que nada, sou um pobre coitado Mulher maravilha, o modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro É belo que é tanto Cair nos seus braços Para Deus eu peço Mulher maravilha, o modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro É belo que é tanto Cair nos seus braços Para Deus eu peço Mulher maravilha, o modelo do mundo Mulher maravilha, o modelo do mundo